Vamos trazer à discussão aqui na programação um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o consumo de bebidas alcoólicas e também o uso de drogas. E está com a gente aqui hoje o Paulo Henrique. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental, pós-graduado em dependência química, psicanálise, clínica e teoria social. Trabalho há mais de 13 anos na área de dependência química. Paulo Henrique, seja bem-vindo a Onda Oeste FM. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Edgar. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. É um prazer estar aqui presente com vocês para discutir sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Paulo, é um tema recorrente, né? Que a gente discute muito. Gostaria que você falasse para nós um pouco inicialmente sobre o seu trabalho e sua experiência com dependentes químicos. Bom, trabalho com dependentes químicos há 13 anos já. É minha especialidade. Sou pós-graduado em dependência química. Comecei a trabalhar em 2010 com dependência química a partir da abertura de uma comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos. Na cidade de Itaúna, onde eu abri uma instituição para tratamento. Foi onde eu comecei a cursar o curso de psicologia. E comecei a me especializar na área de dependência química. É onde eu comecei a perceber a necessidade, através do tratamento dessas pessoas com problema de dependência química. E vi que cada dependente químico traz dentro de si transtornos decorrentes da infância. E é onde eu comecei a ver que dentro desses transtornos decorrentes da infância, era necessário um tratamento mais aprofundado. Doutor, o que é a dependência química? Na sua opinião, estamos vivendo uma epidemia química? Bom, podemos dizer que vivemos uma epidemia química sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós entendemos, vamos trabalhar com dois conceitos distintos. É que a dependência química, ou no caso, é uma doença, nós estamos tratando de uma doença que é sujeito ao ser humano, que é uma droga que entra no organismo e modifica a função do organismo dessa pessoa. Qualquer substância que entra no organismo da pessoa e modifica as suas funções, é considerada droga, logo é dependência. Só que eu queria tratar essa questão de uma outra forma, eu gostaria de tratar como uma compulsão. A dependência química, ela é uma compulsão como qualquer outra. É a mesma compulsão que o gordinho tem de ir lá e comer desesperadamente, é a mesma compulsão que a pessoa tem de ir lá e jogar, é a mesma compulsão que a pessoa tem de ir lá e comprar compulsivamente, nós estamos falando de compulsão, pulsão. É aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva a fazer algo sem um controle. E dentro da psicanálise, nós vamos entender que tudo aquilo que te leva a fazer algo compulsivamente em excesso, se eu faço em excesso, é porque tem algo que me falta atrás. Se tem algo que me falta atrás, é porque existe um vazio. Nós entendemos que se existe um vazio, é porque existe um vazio existencial. Dentro da psicologia, nós chamamos esse vazio existencial de dor. Essa dor, para que nós possamos entender melhor, ela é chamada de angústia, ansiedade, estresse, aquilo que nós não conseguimos entender. Dentro do nosso sistema de recompensa cerebral, a partir do momento que eu uso a substância e ela é prazerosa, eu vou entender que aquilo é bom. E aí, talvez eu vou falar algo que talvez possa até ser mal entendido, mas eu gostaria que não fosse. Se eu usei a substância e aquilo foi prazeroso pra mim, logo o meu sistema cerebral vai entender que a droga é boa. Ou seja, se eu estou sentindo angústia e eu usei a substância e ela foi prazerosa naquele momento, ela cobriu a minha angústia, o meu sistema cerebral vai entender que aquilo é bom. Logo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomei uma de pirona e a dor de cabeça passou, o meu sistema cerebral vai entender o quê? Logo, se eu tenho uma dor de cabeça, o que eu vou querer? De pirona. Logo, se eu tenho uma angústia, o que eu vou querer? Eu vou querer droga. Então, essa angústia, ela é recorrente de vazios, de dores. Então, é o que leva à compulsão. Só que o sistema cerebral, ele tem um sistema que nós chamamos de compensatório. Ou seja, o tempo que essa droga vai gastar no organismo para compensar essa dor, ele vai diminuindo. Ou seja, se eu usei essa droga e ele vai compensar essa dor durante um minuto, a próxima vez vai ser 40 segundos. A próxima vez vai ser 30 segundos. A próxima vez vai ser 20 segundos. Isso vai fazer com que eu vou aumentando o consumo cada vez mais. Isso gerando a dependência. Com isso, eu vou aumentando o consumo, gerando aquilo que eu chamo de dependência química. Por isso que eu vou consumindo cada vez mais. Doutor, como começa e como identificar esse vazio existencial que pode resultar em uma compulsão e até mesmo em uma dependência química? Isso eu vou começar a identificar bem na adolescência. Através de sinais de transtornos de ansiedade, através de sinais de transtornos de depressão, bem na adolescência mesmo. É muito importante que os pais comecem a identificar isso através de comportamentos disfuncionais na adolescência. Por exemplo? Comportamentos agressivos, comportamentos disfuncionais como dor de cabeça, muitos comportamentos querer desobediência, não querer cumprir regras, não querer cumprir regras, muita ansiedade, muita ansiedade, é o que nós chamamos de agorofobia. Muitos adolescentes querem isso. Eu quero para agora. O próprio nome fala, é um transtorno. Agorofobia, eu quero para agora, não para depois. O pai fala assim, meu filho, agora não, mas eu quero agora. E a partir do momento que o pai fala agora, não, o adolescente, ele já começa a demonstrar sinais de ansiedade e nervosismo. Então, comportamentos de amizades disfuncionais, amizades disfuncionais, eu começo a andar com pessoas que começam a ter comportamentos como bebida alcoólica. E é muito importante que a gente entender que ninguém, por exemplo, começa, por exemplo, numa droga que chama crack. A gente começa com um cigarro, a gente começa com uma bebida alcoólica. E isso para a sociedade é super normal. É super normal. E os pais acham que isso é super normal. Hoje, por exemplo, na cidade de Piuí, se a gente dá uma rodada à noite, é muito comum a gente ver os jovens bebendo. É muito comum ver os jovens bebendo. Agora, doutor, só aproveitando esse gancho, e quando o exemplo ou o mau exemplo está dentro de casa? Quando os pais consomem bebida alcoólica em excesso, ali com cigarro, esses exemplos, ou a criança, o adolescente cresce vivenciando isso? Já começa na cultura. Inclusive, os pais já têm uma ideia assim, antes o meu filho bebendo dentro de casa do que na rua usando droga. Por quê? Existe a cultura de que bebida não é droga, mas bebida é droga. É a porta de entrada para muitas outras. É a porta de entrada para outras drogas. Até mesmo por quê? Porque hoje eu estou bebendo dentro de casa, amanhã eu estou bebendo com os meus amigos, numa festa. E muitas das vezes, numa festa, eu vou encontrar um amigo que está usando uma substância chamada, por exemplo, cocaína. Começa geralmente assim. E a curiosidade me leva a usar essa substância. Não só a curiosidade, mas na adolescência eu tenho que entender que é uma fase de aprovação. Eu tenho a necessidade de ser aprovado pelo grupo social ao qual estou. Porque se eu não for aprovado, eu corro o risco de ser humilhado, eu corro o risco de ser excluído. Vítima de bullying. O risco de bullying. Então eu tenho que usar aquela substância. Logo, eu bebo em casa. Então, logo, eu bebo numa festa. Logo, se eu estou numa festa e os meus amigos estão fazendo uso da substância, eu corro o risco de fazer o uso daquela substância porque eu não quero ser excluído. Eu não quero ser o patinho feio, o careta. Logo, eu estou usando a substância chamada cocaína. Logo, eu corro o risco, principalmente se eu tiver a predisposição de desenvolver aquela compulsão se eu já tiver traumas lá na infância que já vão gerar aqueles vazios existenciais que vão gerar a compulsão pela substância. Doutor, nós podemos dizer que essa fase do consumo de álcool da bebida alcoólica, por exemplo, ela teria ali, eu vou dizer assim, três fases. Nós teríamos ali a primeira fase é o uso da bebida alcoólica de forma recreativa, social, nada de exagero. Uma segunda podia ser o uso nocivo da bebida que a pessoa bebe muito, ingere muito a bebida alcoólica e passa a um comportamento diferente, agredir as pessoas, agredir a família, perder o controle. E uma terceira seria a dependência mesmo. A pessoa não consegue viver sem a bebida alcoólica. Sim, recreativo, nocivo e abusivo. E é muito fácil identificar esses três níveis. Recreativo. Tanto faz se eu tiver ou se eu não tiver aquela bebida. Tem, não tem, tanto faz, consigo conviver. Nocivo. Eu já estou fazendo uso e a partir do momento que eu faço uso, eu já começo a ter aquele comportamento disfuncional. Eu já começo a ter comportamentos que eu não teria quando eu já não estava tendo, quando eu estava começando a ter o uso. agora eu já tenho o uso abusivo. Hoje é sábado. Não tem bebida? Opa, tem alguma coisa errada. Eu já começo a ficar incomodado com aquilo. Eu já começo a ficar nervoso. Eu preciso ter aquela substância. Já é um sinal vermelho. Se já é um sinal vermelho, se eu já começo a ficar incomodado que não tenha bebida, é porque eu já estou entrando no uso de dependência. Doutor, a questão do álcool é uma droga socialmente aceita. Como que os pais podem ajudar o filho a conhecer os limites? Independente se os pais são usuários de bebida alcoólica ou não. Qual que é o conselho neste momento para que o filho não caia nessas armadilhas na rua de ser excluído, de ser o careta da turma? Como orientar essa juventude que vem aí? Eu acho que primeiramente a gente não precisa banalizar a questão do álcool. Tem que conversar, né? Eu acho que é o diálogo. É o diálogo e a vigilância quanto à questão das amizades. Eu acho que os pais precisam estar muito atentos a onde os seus filhos estão indo e com quem eles estão andando. E principalmente vigilante quanto a essas questões de festas e locais onde eles se frequentam. Porque existe principalmente um paradigma muito grande aqui em Piuí quanto a essa questão de uso de drogas. porque existe um preconceito muito grande, né? E eu acho que esse paradigma precisa ser quebrado, né? Porque acha-se que o usuário de droga é quem usa crack. E o craqueiro, o usuário de crack, é o noiado. Mas, calma lá, não é bem assim. O usuário de maconha, o usuário de cocaína, ele é dependente químico da mesma forma que o usuário de crack. Inclusive, nós temos regiões bem específicas e delimitadas aqui em Piuí aonde nós temos usuários de maconha e usuários de cocaína onde os pais nem fazem ideia de que seus filhos estão lá e estão fazendo uso. Sabe? E os pais precisam ficar mais vigilantes quanto a isso. Né? Então, eu acho que a melhor maneira que os pais têm para que possam estar orientando seus filhos é estar atentos aonde seus filhos estão indo, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo, né? Estarem bem vigilantes mesmo quanto a isso. E o diálogo. O diálogo dentro de casa que, infelizmente, hoje não existe. Principalmente porque hoje os adolescentes não estão aceitando o diálogo dentro de casa. Porque eles acham que... Infelizmente, hoje nós vivemos uma cultura que o adolescente acha que o diálogo dentro de casa é tratar eles como criança. Né? Os adolescentes querem se sentir adultos, querem se sentir libertos e acham que pai conversar com o adolescente é criancice. Né? Ah, não. Isso é coisa de criança. Mas não é. Pai, conversa com seu filho independente da idade. Adolescente, independente da sua idade, aceite o seu pai conversar com você, porque isso vai fazer com que você colha bons frutos lá na frente. Né? Então, o diálogo é sempre a melhor porta de entrada para a prevenção. Prevenir sempre é o melhor remédio. Doutor, vamos dizer que uma pessoa chegou em situação extrema. Ela está totalmente dependente de... Seja do álcool ou de uma droga. Qual que é o caminho para o tratamento? Vamos lá. Existem várias fases de tratamento e a gente vê que os pais sempre recorrem de forma errada ao tratamento. Existe uma rede de proteção ao usuário e ao dependente de drogas. Só que os pais sempre pensam que o caminho do tratamento é a internação. Só que não percorre por esse caminho. Eu acho que a primeira abordagem que deve ser feita ao ser descoberto que o dependente está fazendo uso da substância É primeiro identificar em qual nível de dependência esse usuário se encontra. Primeira coisa que deve ser feita. Porque sabe o que acontece hoje? Geralmente os pais quando descobrem que o usuário faz... Ou o indivíduo faz uso é chamar uma internação. E isso está completamente errado. Por que que está completamente errado? Eu já vi usuário de maconha entrar dentro de uma clínica de recuperação usando maconha e sair usando crack. Principalmente quando se interna no adolescente. Por que? O adolescente tem necessidade de aprovação. Ele já entra como adolescente no meio de adultos. Lá dentro o papo é de ativa. Ele começa a conviver com adultos que tem experiências completamente diferentes. Experiências de uso de crack, experiências de crime, experiências de cocaína. Quando ele sai, ele sai com aquilo muito ativo na cabeça dele. Então ele já sai querendo ter aquelas experiências. Então por uma abordagem errada, ele corre o risco de sair pior. Então o primeiro passo é tentar entender em que nível de uso que aquele indivíduo está. Então o primeiro passo é procurar um profissional da área para tentar identificar em qual nível de uso que aquele indivíduo está. É procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer uma abordagem terapêutica para aí sim fazer um encaminhamento para alguém da rede de saúde para tentar entender para qual serviço aquele indivíduo deve ser encaminhado. Procura-se um psicólogo ou um psiquiatra. Geralmente você vai procurar isso na rede de saúde, nos postos de saúde. Procurou o posto de saúde, é a porta de entrada. É a porta de entrada. O profissional indica... Ou se você procura isso no posto de saúde ou você procura isso de uma forma particular. Sendo num posto de saúde ou de uma forma particular, você vai ser indicado para um serviço chamado CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Alco e Droga. Lá você vai ter o tratamento indicado. Ou permanência dia, ou seja, você fica durante o dia lá, ou você vai ser indicado para outro tipo de serviço. Não dando certo o tipo de tratamento, abordagem, aí sim você vai ser indicado para uma comunidade terapêutica. Para uma comunidade terapêutica, que é um serviço voluntário. Que é um serviço voluntário. Não dando certo uma comunidade terapêutica, em último caso, em último caso, é indicado uma internação involuntária. Que, inclusive, é o que rege a Lei 13.840 e a Política Nacional de Alco e Drogas, que hoje nós temos atualizada no Brasil. Em último caso, a internação involuntária. Por que em último caso, a internação involuntária? Por quê? Porque, nesse caso, a pessoa já não está mais respondendo por ela. E ela está colocando em risco a vida dela e a vida de outras pessoas. E como ela não está mais respondendo por ela e ela coloca em risco a vida dela em outras pessoas, Aí, um pai, um vizinho, um agente de saúde ou um agente social pode pedir a internação involuntária dessa pessoa. Que pode ser por um período de 90 dias. Por que internação involuntária? Para que se quebre o ciclo compulsivo dessa pessoa. para que ela volte ao equilíbrio, para que após 90 dias, essa pessoa retorne à sociedade e daí ela seja reencaminhada para a rede, para que aí continue sendo feito o tratamento dela dentro da rede de uma forma específica e individualizada. Bem, o que deve chamar a atenção é que, por exemplo, após esse período de tratamento numa clínica, uma situação que seja compulsória ou não, as pessoas se atentarem para a continuidade do tratamento. Porque senão pode haver várias recaídas e as pessoas voltarem ao consumo novamente. Então é importante ter fé, importantíssimo, terapias, atividade física, uma série de ações que podem ajudar a pessoa a se libertar disso. O tratamento é para o resto da vida. Infelizmente, o número de reincidência é muito grande. Hoje, o número de reincidência dentro de clínicas involuntárias chega a 95%. É muito grande. Ou seja, Edgar, eu estou dizendo que apenas 5% das pessoas de uma clínica involuntária chegam a se recuperar. Mas por que, Paulo, 5%? Porque quem foi, foi contra a vontade. Ou seja, ele chega a ficar o tempo todo lá contra a vontade dele. Ou seja, não foi porque quis. Então, é até importante que os gestores das clínicas involuntárias que estejam nos ouvindo, comecem a criar dentro do seu sistema de tratamento involuntário, um tratamento individualizado que leve a pessoa a pessoa a entender que ela precisa de se tratar para que lá dentro ela comece a entender que é necessário uma vida nova. É por isso, doutor, que eu ouvi uma entrevista recentemente de um especialista comentando sobre a Cracolândia em São Paulo. Se deveria internar aquelas pessoas compulsoriamente ou não. E a pessoa, naquele momento, ela defendia que não adiantaria fazer essa internação de forma involuntária. Então, é nesse sentido que a pessoa, se não tiver a disposição da pessoa em querer, aí que pode ocorrer essas recorrências. Exatamente. Tanto que, se eu pegar o nível de recuperação de uma comunidade terapêutica, ele é muito maior do que uma clínica involuntária. O nível de recuperação dentro de uma comunidade terapêutica chega a 20%. Já é muito maior. Apesar de não ser tão alta ainda assim. Mas já é muito maior. Mas por que é maior? Porque a pessoa vai para uma comunidade terapêutica porque ela quer. Ou seja, se eu quero, indica que o tempo que eu estou lá é porque eu quero uma recuperação. Paulo, mas por que? Que tanto em uma quanto em outra, ainda a reincidência é muito grande. Porque não há uma manutenção do tratamento quando se faz. Porque a rede é falha. E ainda não há uma conexão entre as comunidades terapêuticas e as clínicas. Sabe o que acontece, Edgar? As clínicas e as comunidades terapêuticas não têm um diálogo com a rede de saúde quando sai. E isso deveria acontecer. Olha, aqui em Piuí nós temos, por exemplo, clínicas involuntárias e comunidades terapêuticas. Que deveriam ter uma comunicação muito ativa com a rede de saúde. Olha, está saindo um paciente aqui de Piuí que está terminando o tratamento agora. Vamos ligar lá para o CAPS-AD e vamos encaminhar ele agora para o CAPS-AD para que dê manutenção. Para que ele continue na permanência de... Vamos ligar para a assistência social. Para quê? Porque ele talvez precise de atividades sociais. Nós temos o centro de cultura. Vamos encaminhar ele para uma aula de violão, para uma aula de línguas, para que ele tenha atividade. Entendeu? Sim. Para que dê sentido para a vida dele. Sabe por quê? Muitas das vezes o ambiente da clínica é mais funcional do que o ambiente da casa dele. Então, ele está saindo da clínica. Muitas das vezes precisa de um planejamento. Então, olha, esse acolhido aqui de Piuí, ele está terminando o tratamento. Falta um mês. Vamos ligar para a assistência social de Piuí e vamos pedir para eles irem lá na casa desse indivíduo e ver qual que é o ambiente que ele vai voltar. Será que o ambiente que ele vai voltar é funcional? Porque talvez ele vai voltar para um ambiente onde é completamente disfuncional. E será que vai valer a pena ele voltar para lá? Porque senão o tratamento não vai valer de nada. Então, não existe essa comunicação. Por isso, o tratamento acaba sendo falho. Tá certo, doutor. Já chegamos no nosso tempo. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui e trazer essa mensagem. Eu que agradeço. Que é muito importante discutir isso de forma clara mesmo para que as pessoas se atentem à prevenção, aos riscos e a como fazer o tratamento. Como muito bem o senhor colocou agora que não adianta a pessoa sair da clínica se ela não tiver um acompanhamento depois. Aí ela não preenche o vazio que ela tem e volta tudo novamente. E é o que nós não queremos. Queremos que a pessoa se recupere. As suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. Gostaria de alertar a todos que a dependência química, de certa forma, precisa ser quebrada esse paradigma que é falta de vergonha na cara. Que é o que muitas pessoas consideram. Que é falta de interesse. É uma doença que precisa ser dada uma séria atenção. É precisa ser dada uma séria atenção. É que o dependente químico, ele necessita de um olhar atento. Que muitas das vezes eu sei que é difícil para a população olhar para essa pessoa com um olhar atento. Mas é um ser humano que muitas das vezes só está naquela condição porque não teve alguém que pudesse olhar com esse olhar atento para ele. E que talvez se tivesse uma oportunidade, ele não estaria naquela situação. Doutor, as suas redes sociais quais são para as pessoas te procurarem lá e fazer contato? Olha, nós temos um canal no YouTube que é PH Soluções, Construtoria e Treinamento. Nós temos também um canal no Instagram que é o PH Soluções, Construtoria e Treinamento. Nós temos também uma página no Facebook que é um projeto social que chama Projeto Saúde e Vida. E uma página no Facebook também que chama PH Soluções, Construtoria e Treinamento. E o telefone para contato é o 37-999-57-1186. Ok, doutor. Muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho.